A Argentina se tornou o primeiro país da América Latina a permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O governo da presidente Cristina Kirchner jogou pesado para aprovar o casamento de pessoas do mesmo sexo. Enfrentou a igreja, quem acusou de usar um discurso dos tempos da Inquisição. Pressionou o Congresso para aprovar a proposta mais radical e não o meio termo, como seria a união civil entre homossexuais. Em outros países, como a Espanha, a aprovação levou anos e várias tentativas fracassadas. Aqui passou de primeira, mas essa aparente vitória do governo pode ter um custo alto. Há pouco mais de um ano da eleição presidencial, analistas acreditam que a aprovação de uma medida tão polêmica possa ter um importante impacto político. Os Kirchner poderiam ganhar votos aqui na capital, onde a maioria é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas o governo poderia perder apoio no interior do país, o seu principal reduto eleitoral, onde a Igreja Católica tem mais força.